Acabou, acabou, só meu Deus, já acabou, só acabou, só acabou, só acabou. Música 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 Corre, 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 Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu vou sair daqui de amanhã me vencer, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Toda a mão da boca, a mão da mão da boca Eu não tenho medo, mais eu não tenho medo Calmo acj findet daqui para mim Eu não tenho medo, mais eu eu não tenho medo Já vou sair daqui para mim, vai ver Eu não tenho medo... Eu não tenho medo... Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento, eu não sei o vento Eu não sei o vento, eu não sei o vento, eu não sei o vento Música 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 Música